Opa, meu amigo! Muita gente nos pergunta aqui, quando a gente posta um vídeo sobre o auxílio emergencial, quando a gente fala que o governo está trabalhando na PEC para ser votada na próxima quinta-feira do auxílio emergencial, quando nos perguntam se o BEM vai voltar, se várias medidas de apoio à população, de auxílio à população, se elas vão sair, muitas pessoas nos cobram o seguinte, olha, todo mundo parou de falar da liberação do FGTS. Vamos lá? Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Se tem informação do FGTS, é aqui que você vai ficar bem informado. Acontece, pessoal, que todas essas medidas são geridas na mesma área, lá no Ministério da Economia, e o Ministério da Economia está pegando fogo, está pegando fogo por essa questão da Petrobras, está pegando fogo porque tem proposta de privatização para poder ser publicada nos próximos dias, tem o auxílio emergencial, tem o BEM, tem tudo isso. Vai ter saque do FGTS, sim, no ano de 2021. Acontece que o governo, vocês sabem como é, eles anunciam umas coisas muito antes de ser possível, de fato, da efetividade. Ó, não saiu ainda o 13º dos aposentados. Eu vi que alguém comentou no meu vídeo assim, não saiu ainda. De fato, não saiu ainda o 13º dos aposentados. Adiantou-se o PIS de metade do ano, né, do primeiro semestre. Adiantou-se o PIS. Então, está faltando o FGTS. O BEM está sendo estudado para voltar e o auxílio emergencial, o pessoal já está trabalhando para poder sair. Tem que votar PEC e tudo. Mas, Kleber, se o FGTS não depende de nada disso, por que está demorando? Porque é tudo na mesma área. Não estou aqui para defender o Sachida, o secretário de Política Econômica, ou o Paulo Guedes, ou o que for. Mas dizer para você o seguinte, fique tranquilo que vai sair o FGTS, sim, beleza? Eu sei que nós estamos em crise, eu sei que muita gente está precisando de dinheiro, mas o FGTS, eu sempre falo, não é para isso. O FGTS, quando ele é liberado, hoje em dia tem esse nome aí de FGTS emergencial e tudo, mas é o dinheiro seu, que a empresa pagou, que está lá, que não vai estar mais. Então, tenha calma um pouquinho com isso. Quem tem interesse pelo saque-aniversário, saque-aniversário, continua à disposição, tudo bonitinho. E o empréstimo com garantia do FGTS está disponível, mesma coisa, bonitinho. Sempre lembrar para você que a gente espera que quem está no empréstimo não tenha problemas para poder sacar esse saque do FGTS que está vindo por aí, que nós não sabemos ainda a data, que nós não sabemos ainda o valor. Esperamos que seja pelo menos um salário mínimo, esperamos que saia logo. Mas o logo da gente não é o logo de governo, não é logo de governante. Você pode ver que o auxílio emergencial mesmo só vai sair na segunda quinzena de março, beleza? Na segunda quinzena de março. A gente fez live no último domingo e muita gente fez várias perguntas interessantes, várias perguntas sobre o FGTS, várias perguntas sobre o saque-aniversário. Se você está assistindo esse vídeo... Cleber, eu nunca vi um vídeo seu. Pois é, se você nunca viu um vídeo meu, você dá uma olhada aqui embaixo no canal. Se você está no celular, logo aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever. Você pode se inscrever aqui do lado de cá. Vai ter um botãozinho para você se inscrever, você pode se inscrever. Se você não se inscreveu ou alguma coisa assim, clica no canal e clica nas playlists. Você vê que tem muitos outros vídeos sobre o FGTS aqui e você fica muito bem informado sobre esse assunto porque nós somos quem mais posta e quem mais acerta e posta correto sobre esse assunto. Se a gente não tem falado de FGTS nos últimos dias, é porque de fato não tem informação. Outro dia uma pessoa me mandou assim, Kleber, tem uma blogueira falando que o FGTS sai dia 11 de fevereiro. Já foi? Já passou 11 de fevereiro. E vai ser R$500,00. Ou ela está falando do FGTS lá de 2019, beleza? Então, assim, tem muita gente desinformada que fica falando sobre esse assunto. O FGTS é um assunto muito importante, é um assunto muito sério. A gente tem muita informação boa sobre o FGTS. Tem até aqui embaixo o link do aulão do FGTS para você entender tudo sobre esse assunto. Mas o saque de 2021 está agarrado, meus amigos, está agarrado. No ano passado, lembra que demorou também. 2020 tinha a promessa do saque, saiu a MP e aí levou três meses praticamente para sair o calendário. E o calendário ainda foi praticamente o ano todo. Então, por esses dias que está vindo por aí, tem muita coisa para acontecer no Ministério da Economia. As crises, os problemas que têm acontecido recentemente, podem ser oportunidades de melhoria no governo, lá no Ministério da Economia. Mas vai ter FGTS no ano de 2021. Mas, por enquanto, nós não temos informação nova sobre esse assunto. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Aquele abraço e até o próximo vídeo.